Olá obrigado por acessar nosso canal Empore o Viver Mais, inscreva-se para ter acesso a diversos vídeos. Oh, Popeye. Estudo investiga a relação do espinafre com ganho muscular. Quem se lembra das aventuras do marinheiro Popeye em companhia de Olivia e Brutos? Quantos de nós quisemos comer comer espinafre para ter a mesma forçada personagem? Pois o espinafre, contido nas latas que Popeye abria de formas inusitadas, não só inspirou crianças a comerem a verdura, como também o pessoal da maromba e atletas, segundo afirma uma pesquisa da Universidade de Leuven, na Bélgica. Os pesquisadores investigaram o impacto do nitrato, substância encontrado no solo por hortaliças folhosas, dentre elas o espinafre, no desempenho esportivo. Inicialmente, os cientistas deram suplementos de nitrato aos participantes da pesquisa. Após três horas, eles tinham que realizar exercícios curtos de alta intensidade em bicicletas ergométricas, tipo uma aula de spinning, durante três vezes na semana. Os participantes foram divididos em dois grupos. No primeiro, metade pedalava em uma sala com uma quantidade normal de oxigênio e, no segundo, a outra metade executava os exercícios em uma sala com nível baixo de oxigênio, hipóxia, uma simulação de um ambiente de elevada altitude. A combinação de hipóxia com o suplemento de nitrato foi a mais eficiente para o ganho de massa muscular entre os integrantes do grupo 2, já que, em apenas cinco semanas, eles tinham treinado nas condições de altitude transformadora de seus músculos. No estudo, o grupo que consumiu o nitrato e se exercitou em maior altitude aumentou a proporção de fibras tipo IA, relacionada às grandes explosões de energia e força, em seus músculos em pouco tempo, além de terem demonstrado uma melhor performance de resistência e velocidade. Obrigado. Obrigado.